Estou aqui com o Edson de Godoy Bueno, presidente do Grupo Amil, um grande empreendedor brasileiro, uma figura carismática, que tem muita coisa para falar para os empreendedores. Nosso programa aqui com foco na pequena empresa, eles querem saber um pouquinho das oportunidades, como é que você está enxergando o cenário econômico nos próximos anos, se há oportunidades para o empreendedorismo. Mas antes disso, eu queria lhe perguntar, Edson, como é que você enxerga a questão do empreendedorismo no Brasil junto ao desenvolvimento social do país? Bem, eu acho que o Brasil, dos países, por exemplo, quando você considera os BRICS, o Brasil é que tem mais capacidade para fazer essas coisas todas, porque nós estamos indo muito bem economicamente falando. Uma coisa que era inacreditável, o que tem acontecido no Brasil nos últimos 20 anos para cá. E eu acho que é uma oportunidade única para o pequeno empresário começar a investir, acreditar e fazer grandes sonhos, grandes realizações. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa, você verifica. Quando você verifica a Europa, não está bem. Quando você verifica os Estados Unidos, está começando a dar uma melhorada. O mundo todo, quando você verifica, o Brasil é um dos países que está melhor posicionado. E quando está melhor posicionado é porque a economia está melhor e os nossos bancos estão melhores, as nossas finanças estão melhores. Você verifica que as nossas reservas estão melhores e o consumo continua alto. Você verifica que nós ainda temos um crescimento do PIB projetado para o próximo ano de 3,5%, que não é mal. Numa conjuntura dessa em que a Espanha tem 25% de desemprego, a economia está mal, Portugal está mal. Todos esses países, de modo geral, não estão bem. Eu acho que é uma oportunidade única. Eu acho o seguinte, tem que acreditar, tem que sonhar, tem que levantar cedo e não pode, quando levar os primeiros tombos, desistir. Tem que ter uma chama no coração, que é uma atitude positiva. Tem que ir atrás do sucesso. Nesse cenário econômico que a gente está vivendo, você acabou de dizer, é favorável ao empreendedorismo brasileiro. Que tipo de oportunidade, que tipo de dica que você daria? Uma pessoa que está querendo montar um negócio agora, que setor que você indicaria? Eu acho que a minha dica é o seguinte, é muito importante o que o teu coração diz. Quando você é empreendedor, é muito importante você amar o que você está fazendo. Então, agora, ontem, por exemplo, à noite, eu participei lá da premiação de empreendedores do Endeavor. Pequenas empresas investindo, crescendo, realizando. E é uma coisa fantástica, em todas as diferentes áreas. Farejo, tecnologia, indústria, tudo quanto é área. E a partir do momento que você tem grandes ideias e você tem paixão, você acaba criando produtos que são maravilhosos do mercado e você acaba tendo sucesso. Isso é muito legal, quer dizer, não é necessário a pessoa ficar procurando aonde existe uma oportunidade, mas sim fazer aquilo que ela tem paixão. É, porque se você procura oportunidade, mas você chega lá, que lá não te assenta o teu coração, você não levanta cedo, não está apaixonado, não pensa, você não vai criar grandes coisas. É muito importante você estar casado com o teu coração, com as tuas ideias, com as tuas vontades, e daí que faz as coisas acontecerem. Eu acredito muito por isso. Edson, uma empresa como a Mil, é um grupo enorme, está espalhado aí pelo todo o Brasil, com certeza não só emprega muita gente, mas também eu imagino que muitas pequenas, médias empresas vivem também ao redor da Mil e precisam da Mil, tem a Mil como cliente, fornecedores. Como é que você enxerga essa relação de uma empresa grande com uma empresa pequena? Eu acho que é muito importante você desenvolver fornecedores pequenos, porque os fornecedores pequenos, eles é que vão fazer, pressionar os competidores, os fornecedores grandes, com preço, com tudo isso. Então você não deve nunca estimular um monopólio, nunca deve estimular esse tipo de coisa. E eu acho o seguinte, nós sempre estimulamos muito as pequenas empresas. As pequenas empresas, nós temos clientes maravilhosos, todos de pequenas empresas e nos ajudam muito ao nosso crescimento. E nós gostamos muito de ver jovens, pessoas velhas mesmo, com o sonho de jovens, empreendendo e realizando e construindo empresas pequenas, que amanhã serão as grandes empresas do país. Eu acho que um grande dilema da empresa pequena é como fazer a gestão de pessoas, como incentivar seus funcionários. Uma das partes de incentivo do seu funcionário é justamente um plano de saúde, cuidar desse funcionário, cuidar da gestão da pessoa. Como é que um empresário de uma pequena empresa consegue ter a mil ali no seu portfólio e dando esse benefício para as pessoas? O que eu acho? Uma pequena empresa, para incendiar as pessoas, precisa ser um empresário que começou a estar incendiado. Quer dizer, você não consegue, não pega um fósforo molhado, não acende. Então, a primeira coisa para energizar em uma pequena empresa, eu acho que são pessoas apaixonadas contaminando as pessoas. E no começo, eu me lembro bem quando eu comecei, não tinha condições de dar plano médio, não tinha condições de dar nada, não tinha condições nem de pagar o salário. Mas, quando chegava no final do ano, a gente não tinha condições de pagar o 13º, não pagar nada, eles viam que a gente não estava usando o dinheiro deles e outras coisas. A gente estava construindo, gerando emprego, a gente comia quibe e botequim, mas junto, chorava junto, angustiava junto e a gente nunca perdeu gente porque a gente não deu uma coisinha para cá e outra coisinha para lá. A hora que a empresa melhora, ela vai dando produtos melhores, vai dando mais benefícios. Mas no começo, no começo é muito difícil. Você tem que fazer tudo, não tem dinheiro, tem sonho e tem que contaminar essas pessoas. Muito bom, Edson. Eu ficaria aqui mais meia hora conversando. Já convido você para ir nos nossos estúdios, para contar um pouco mais da sua história, que é justamente isso, inspirar aí os empreendedores de pequena e média empresa. Muito obrigado. Obrigado, hein? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, tá? Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, viu? Grande prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.